e aí como vai nesse vídeo você vai aprender a corrigir perspectiva no photoshop para começar vou carregar as réguas para isso eu clico no menu view rollers e então clique sobre a régua seguro e arrasto para a imagem e faço isso para as partes que irei deixar reto na imagem legal para fazer a correção de perspectiva clico no menu edit e escolho o comando perspective warp agora clico segura e arrasto nesta parte da imagem e acerto a grade conforme a perspectiva da imagem feito isso criei uma outra grade e também ajusto conforme a perspectiva da imagem e repito esse procedimento para todos os lados do ambiente perfeito e depois clico nesta opção de warp e movo os pontos até as linhas guias e dessa forma acerta a perspectiva legal né bom no final você pode cortar a imagem outra maneira de acertar perspectiva é usando a ferramenta perspectiva crop clico nos pontos da imagem que quero cortar e aí clico em comente para aceitar legal né uma outra maneira de usar o perspectiva crop vou usar com esta imagem aqui escolho os pontos que devem ser corrigidos arrasto aqui para aumentar a área de corte e aceito clicando em comente então é isso espero que tenha gostado me ajuda a divulgar meu canal compartilhando os vídeos e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti